Cada região do estado de São Paulo tem que ter recursos e estruturas suficientes para cuidar bem da saúde dos seus moradores. Este é o projeto de regionalização da saúde pública paulista apresentado hoje. A ideia é evitar que os pacientes tenham que viajar a capital para serem atendidos. Gabriel tem uma doença degenerativa e precisa fazer exames complexos a cada seis meses. Embora o estado de saúde seja delicado, ele tem de viajar 84 quilômetros de Sorocaba, onde mora, até o Hospital das Clínicas em São Paulo para receber atendimento adequado. Exames mais profundos, os exames mais detalhados são aqui. A situação de Gabriel está longe de ser exceção. Basta olhar para as ambulâncias na porta do Hospital das Clínicas. O maior complexo hospitalar da América Latina recebe visitas diárias de centenas de vans, trazendo pacientes de outras cidades. O transporte é bancado pelas prefeituras dos municípios. Faz o agendamento na Secretaria da Saúde e eles disponibilizam a van para trazer os moradores. Muitas vezes os problemas são simples, mas os pacientes querem ser atendidos no centro de excelência. Tem até gente de outros estados. Dona Herondina vem do sul de Minas Gerais. É muita gente, a demanda é demais. O Sistema Único de Saúde, o SUS, já prevê a regionalização dos serviços para tentar equalizar um pouco esse problema. A ideia é oferecer serviços de qualidade, até mesmo de alta complexidade, no interior e no litoral do estado, para impedir que os pacientes venham até a capital. Parece lógico, mas não é simples. A Secretaria de Saúde do Estado promoveu hoje um seminário para discutir a regionalização. Uma das medidas mais importantes a serem adotadas é a melhoria do atendimento básico, a porta de entrada do usuário no sistema. Fazer com que o paciente tenha uma porta de entrada, que é a Unidade Básica de Saúde, e dali ele possa se mover dentro do sistema, sem que ele tenha que buscar as necessidades. Cada região do estado tem que ter os recursos necessários para poder atender todas as questões de saúde do paciente. Obrigado. 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 Obrigado.